Olá amigos e amigas do nosso canal, tudo bem com vocês? O nosso canal chegando com mais um vídeo e hoje você vai aprender duas maneiras para você poder acessar o modo seguro do seu Windows. Se você quer acessar o modo seguro, é um sinal que o seu sistema operacional está precisando de algum reparo. O modo seguro, ele entra com o sistema limitado, com baixa memória, que você possa acessar o sistema limitado, onde você pode ali fazer os reparos. Ali, dentro do modo seguro, você pode fazer uma infinidade de reparo dentro do sistema, bem como fazer a restauração do sistema, você remover um vírus que não está deixando você trabalhar no computador, desinstalar um programa que não quer ser removido também dentro do seu computador. No Windows 7, basta somente você pressionar a tecla F8 ao ligar o computador que você chega diretamente nessa tela do modo seguro. Agora, para você acessar pelo Windows 10 ou Windows 11, vamos passar para vocês o procedimento. O seu computador está ligando, mas ele está cheio de problema. Então, vamos fazer o procedimento para você poder acessar o modo seguro. vocês vêm aqui ao lado do menu iniciar e digita esse comando msconfig. Vocês clicam no aplicativo, carregou aqui a configuração do sistema, aqui vocês clicam no menu de inicialização do sistema e selecionam essa função aqui de inicialização segura. vocês deixam em mínima. Se vocês estiverem vindo em rede, vocês podem deixar em rede. Mas em rede é para quem tem um conhecimento avançado. Já que você não tem, deixe ela selecionada como na mínima. Aqui vocês clicam em aplicar e depois vocês clicam em ok. Que a máquina vai ser reiniciada e vai chegar nessa tela de modo seguro. Vocês, quando fazer a função, vocês são obrigados a voltar novamente aqui na inicialização do sistema e desmarcar essa função aqui. Se você fizer a opção de reparo e deixar essa opção aqui marcada, ela sempre vai reiniciar o seu Windows voltando para a tela do modo seguro. Aí, quando você chegar na tela do modo seguro com o seu caso resolvido, vocês venham aqui e desmarcam a sua opção e vocês clicam em aplicar e ok. A outra maneira para você acessar o modo seguro, vocês vêm aqui, clicam no menu iniciar, clicam em configurações. Vocês venham aqui no menu aqui embaixo. Atualização e segurança. Em seguida, vocês clicam aqui em recuperação. Vocês podem ver aqui, inicialização avançada. Inicialize a partir de um dispositivo ou disco, como uma unidade USB ou DVD. Altere as configurações do modo do PC. Altere as configurações de inicialização do Windows ou restaure o Windows a partir de uma imagem do sistema. Isto irá reiniciar seu PC. Vamos dar um clique aqui em reiniciar. O computador foi reiniciado e nós vamos clicar aqui em solução de problemas. Depois, vamos clicar em opções avançadas e vamos clicar em configurações de inicialização. O sistema diz reiniciar para alterar as opções do Windows. Vamos clicar em reiniciar. Vamos aqui em configurações de inicialização. Aqui em cima, use tecla numérica ou de função F1, F9. Vem de 1 a 9 e vocês colocam sempre um F aqui na frente. Vamos clicar aqui na tecla F4 do teclado. Habilitar modo de segurança. Nessa tela, se você demorar muito para poder clicar, ela reinicia ou desliga a sua máquina. Aí você tem que fazer todo o procedimento de novo para você alcançar aquela tela. e depois vocês clicam na tecla F4. Que cada um FL de F1 e F9 é uma maneira de você reparar o seu computador. Tem muitos vídeos no canal explicando sobre esses F1 ao F9. A máquina está sendo reiniciada e vamos alcançar aqui o modo seguro. Reiniciado, você tem que inserir a senha. Se o seu computador tiver senha, vai ter que inserir a senha. Se não tiver senha, ele já vai direto para o modo seguro. que é o modo de segurança. Então, alcançamos essa tela no modo de segurança. aqui, onde a gente pode fazer uma restauração do sistema, onde vocês podem remover vírus, desinstalar um programa que não consegue ser instalado no seu computador. Uma infinidade de coisas. Vamos ajustar aqui, recuperação. Vou fazer aqui, recuperação, painel de controle. Mostrar para vocês aqui, que essa aqui é uma das funções que vocês podem fazer aqui dentro. Vocês clicam aqui em abrir restauração do sistema. Mas para você fazer uma restauração, você tem que ter um ponto de restauração criado no sistema. Vocês clicam aqui em avançar. Selecionam um ponto de restauração. Se tiver uma caixinha aqui embaixo, vocês selecionam que vai carregar mais pontos de restauração. Vocês tentam o primeiro ponto. Clicam em avançar. Clicam em concluir. Aí vocês clicam aqui em 5. O sistema diz, uma vez iniciada, a restauração do sistema não pode se interromper. Deseja continuar? Aí vocês clicam em 5. O sistema vai fazer a restauração do sistema da sua máquina. Aqui dentro do modo seguro, você pode fazer uma infinidade de coisas. Se você tiver com problema de desinstalar algum programa, também vocês podem vir aqui no painel de controle. Por dentro do modo seguro, você desinstalar o programa. Clicam aqui. Vocês veem aqui com o botão direito, desinstalar. São aqueles programas também que você não consegue desinstalar quando o seu Windows está normal. Agora, pelo modo seguro, vocês podem fazer a remoção de programas, remover vírus, fazer muita coisa aqui dentro. Isso aqui é para quem tem problema no computador. Outra coisa que também vocês podem vir em configuração de exibição, aqui pelo modo seguro, que quando você altera também a sua resolução de imagem do computador, o computador a gente fica reiniciando, reiniciando, você não consegue alcançar o seu Windows. É porque a resolução está muito alta demais, mas o sistema não está conseguindo usar esse gráfico. Aí vocês têm que vir aqui e fazer a alteração. Vocês sempre observam aqui, deixam sempre na resolução recomendável, que é ideal para o sistema operacional carregar. Aqui no gráfico, então, vocês sempre deixam como recomendável. Na que tiver, vocês sempre colocam o recomendável, aí vocês venham aqui, vocês saiam e reinicia a sua máquina, que o sistema operacional de vocês vão voltar a abrir normalmente. Então, o nosso canal ensina hoje para você como acessar o modo seguro, aí no seu Windows 10 ou Windows 11. Nosso canal vai ficando por aqui. Dúvidas e perguntas, deixe na parte de baixo do comentário. E o nosso canal trouxe hoje mais um vídeo sobre dicas, truques e macetes. Fui! Tchau, pessoal!